O governo na organização FAO, comitimento de acreditação em resiliência, prevê risco do desastre. O comitimento NEPARTERU apresenta durante o workshop, validação no lançamento, matadala, gestão, risco, desastre, na base, na comunidade, na fermentação, na avaliação, na vulnerabilidade, no risco. O workshop, validação no lançamento, matadala, gestão, risco, desastre, na base, na comunidade, na fermentação, na avaliação vulnerável, no risco, na perigo, na aula, durante a lorão ida e a sala, um auditorio, Ministério de Finanças, representante, Organizações Nações Unidas, FAO, Timor-Leste, Paula da Cruz, afirma, comitimento no Prontindão, FAO, União, apoio ao Secretário de Estado e Proteção Civil, o rol de introduzir material em testes de fermentação, o rol de mudar práticas sonorais, durante o ano, TOSNA e Sira, adapta o rol de evita na prevenção do risco do desastre. A mim, integra o serviço da gestão risco do Nias, ato, beale, Ressai, raquebui e it, e tão, e tão, e, porta-fez na síria, raquebui e it, e、 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL